Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo com o like e deixe também a sua inscrição aqui no canal se ainda não está inscrito. Caso Ana Sofia, quase um mês do mistério do desaparecimento da menina em Bananeiras, na Paraíba. Há quase um mês a família e a polícia buscam por pistas que possam esclarecer o que aconteceu com Ana Sofia Gomes dos Santos, de oito anos, que desapareceu no distrito de Roma, em Bananeiras, no brejo paraibano, no último dia 4 de julho. Ela saiu para brincar na casa de uma amiga e nunca mais foi vista. Desde então, uma grande operação foi montada para tentar localizar a menor. Mais de 500 profissionais das Forças de Segurança da Paraíba trabalharam nas buscas, que já percorreram mais de 2 mil hectares em quatro cidades. Bananeiras, Pirpirituba, Pilõezinhos e Dona Inês, poços artesianos, cacimbas, açudes e até mesmo uma casa da região onde as pessoas comentam que as mulheres vendem o corpo, já foram vasculhados. Na tentativa de encontrar Sofia, cães, farejadores e drones são utilizados para intensificar o trabalho. Na última sexta-feira, dia 28, a Polícia Civil da Paraíba designou dez policiais exclusivamente para a investigação do caso. A polícia ainda não descarta a possibilidade de a menor ainda estar viva. A tese de rapto também não foi descartada. A família da menina vive um drama e pede ajuda para encontrar Sofia. Quem tiver alguma informação da menor deve ligar para o Disque Denúncia da Polícia Civil pelo número 197. E hoje, a delegada que está à frente desse caso, Maíra Roberta, uma delegada bastante experiente, ela cedeu uma entrevista a uma emissora local e algumas partes dessa entrevista chamaram a atenção das pessoas. E essa entrevista está sendo muito comentada nas redes sociais. A delegada Maíra Roberta revelou que não descarta que Ana Sofia seja encontrada com vida. Esse seria um desfecho inesperado, já que outros casos semelhantes aconteceram e o desfecho, infelizmente, foi bastante trágico. As pessoas, inclusive, comparam o caso de Ana Sofia com o de uma outra menina que também sumiu alguns anos atrás e foi encontrada sem vida, próximo à casa de um vizinho, Fernanda L. E, entre outros casos que a gente vê, onde menores desaparecem, infelizmente, o desfecho é o mais triste possível para a família. E uma outra informação que ela cedeu é que, em breve, poderemos ter notícias do que realmente aconteceu no caso Ana Sofia. Então, essa é uma semana decisiva. São investigadores, delegados, que agora chegaram da capital para atuar no caso Ana Sofia. Então, a esperança reacende, principalmente da família que ainda espera encontrar a menina bem com vida, que ela esteja apenas sendo mantida em cárcere privado por alguém. É essa a esperança de toda a família da Ana Sofia. Finalizando o vídeo por aqui, não esqueça de avaliar o conteúdo, compartilhe com alguém e deixe também um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima!